Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal pra gente bater 38 mil seguidores, mano. Deixa o likezão aqui, se inscreve no canal, tá? E segue aqui do ladinho no Instagram, Sammy Underline Fatal. Deixei o microfone aqui embaixo, ó. Na mão, tá aqui na mesa. Vamos ver se a corda dele vai ficar ok. Eu fiz alguns testes e mesmo aqui nessa posição, ainda assim ele pode dar aquele probleminha lá, tá? Às vezes quando eu viro a cara, não sei, parece que tem que ficar assim o microfone pra funcionar. É um microfone muito bom, mas infelizmente isso atrapalha, porque eu não posso ficar o tempo inteiro aqui, né? Às vezes eu vou ler o comentário, às vezes eu vou ter que, tá ligado? Então não dá pra ficar, mas enfim. Galerinha, quer comprar recarga ou cupons mais barato, mano? Tama a gente no WhatsApp que resolve isso, tá? Precisou fazer missão? Missão como essas aqui na minha conta completa? Tama o xixi, mano. Missãozinha rápida e barata enquanto você trabalha e estuda. A missãozinha tá sendo feita, pai. Olha isso aqui, ó. E esse vídeo, cara? Vídeo despretensioso. Cara, é tipo assim, nenhum vídeo desse que eu... Poucas, poucas. Não vou dizer nenhum, mas poucas às vezes. E eu quero fazer vídeo de fusão, eu programo. Normalmente eu não... Bora não. Aí, dourou, pô. Boa, cara. Achei que tinha feito raro. Eu falei, ó, e eu, mano? Obrigado. O problema é esse aqui, ó. Eu mal consigo digitar, porque fica na frente do teclado, tá ligado? Aí é ruim pra eu ficar assim. Não é pra jogar. Pra jogar mesmo, mano, me atrapalha. Fica o negócio na frente, eu não consigo. Pra fazer evolução, eu vou conseguir. Mas pra jogar, o microfone ali em cima é melhor, porque ele não atrapalha esse meu campo de visão, tá ligado? Pra não bater e acabar tanto sendo ruim pro áudio, quanto pra minha gameplay aqui, pô. Não quero o negócio na minha frente do meu teclado atrapalhando, tá ligado? Por isso eu não gosto de usar aqui, mas pra evolução dá tranquilo. Opa. Faz. Faz a humildade. Isso aqui é do xing, não, pô. Sei mais a dele. Eu que não fui, né? Tá, vamos lá. Eu só quero confirmar, assim, em algum lugar que ainda tem... Ele está espalhado por aí, né? Todas estão aqui. Temos muito, muito fragmento, velho. Inclusive, fragmentos importantes que a gente precisa. Praticamente todos, né? Ai, ai. Tá, deixa eu abrir o autoclique. Fazer muito ruim pra digitar, velho. Olha isso, ó. Vamos lá. O autoclique tem até musiquinha aqui, essa musiquinha. Aumentou. É bom quando... Só vou fazendo isso que eu quero, tá? E rara, porque rara é rara. Inclusive, rara pra quem não viu o último, uma narcista. Mas veio missões novas de fusão. Falha, tá ligado? Então, independente de qual arma a gente consiga fazer de fusão, mesmo que a gente já tenha, agora vai ser útil. Porque você ganha premiação lá. Esse aqui já? Top, top. Mais. Se falhar, a gente também ganha premiação, então... Cara, eu nem vou falar que eu tenho esperança mais, que eu vou não foda-se, velho. Porque de tantas vezes que a gente já tentou e não deu. Aí se, tipo assim... Ah, Sam, mas só aposta quando der sucesso. O primeiro que se eu fizer, quando eu postar, vocês vão saber que foi sucesso. Já vai ter um spoiler, né? O segundo é que, porra, eu não vou apostar nunca. Tá ligado? Se eu só apostar quando der sucesso, eu não aposto nunca, porra. Inclusive, dá pra gente subir UFC e pegar 500k já, tá, mano? Não é evolução, hein, esse vídeo. Tudo de evolução, hein, gente. Pô, tem esfregamento... Ah, cara. Tumba, né, velho? É tanto fragmento, mano, que perde até tempo isso aqui. Isso que tá com o autoclick, né, velho? Que barulho incomoda vocês, mano? Parando pra ver agora aqui. Cara, imagina a gente fazer uma bênção da deusa. Imagina a gente fazer uma bênção da deusa. Perfeito. Faz um momento. Correr o risco, tá ligado? Só com o nível 6, a gente tem... Já? Vê aqui? Ah, porque tem dano deus agora, né? Tem composição aqui não, cara? Ah, vai brincando. Tá fo... Arma agora, tá fo... Esse símbolo aqui, ele é muito bom. Ah, agora vamos ver o... O óculos. Nossa senhora! É, só agilidade, né? Três agilidade que a gente precisava, conseguiu, mas... A defesa que é bom... Nada. Tomador que a gente tá usando, velho. Tomador é óculos também. Pô, de resto a gente tá... Não? Quase 500k, mano. Pô, papo reto. Falta defesa aqui. Defesa no óculos. A gente tá fulto. Bom, bom. Será que é o dia de sorte hoje? Vamos começar pela lança que a gente já tem, né? Vou fechar o autoclique. Bora, mano. Começar com o sucesso na lança. Mentira, eu quero... Eu quero só o que a gente vai... Mano, na real... Que vinheta bom, mano? Tô no momento de escolher, não. Que vinheta bom. Isso aqui de cabeça de boi? Ué, só tem cabeça de boi? Pô, eu tô cego ou só tem... É ilimitado, né? É que tem mais de 200k mesmo, né? Quasinho. Meu Deus! Quase a gente tem que... Também pro equilibrado. Vai ser top, tá? Não, não curto não. Mas é importante por causa da missão. E do... Do... Da fogura, né? Começa 30... A benção vai ser por último. Vou tentar esse, esse e esse. Uma sequência de quantidade que a gente tem mais. Caralho, apareceu alguma coisa ali no alto-falante. Pô, todo mundo tem uma porra do Superdome, velho. Nossa! Vambora, mano. Ascendentezinho! Vai! Ah, pelo momento, mano. Fica assim. Só tem duas opções. Olá! Que benção! Por um lado, ainda resta esperança porque você fala, mano, falhou tudo. Saca? Vai, ó. Fez alguma coisa, mano. E por outro lado, você fala, mano, já falhou tudo? Não vai isso aqui, tá? Pelo menos o colarzinho, mano. Pô, vai dar sucesso, tá? Tô sentindo que vai dar sucesso colar aqui. Tô sentindo, mano, que ele vai... Pô, mutei não. Vai dar bom, vai dar bom. Bora, mano. Cara, tá de saque. Mano, eu tô sentindo. Tô sentindo. Fala lá, ele, mano. Fiz. Mano, 46 e a última... Bora, velho. Aqui, eu ia falar real. Eu já perdi isso. É o item que eu mais quero fazer, claro. Nada foi aquilo que eu falei. Nada foi, meu amigo. Vai também. Puta. Pô, apareceu alguma coisa ali nesse masculino. Acho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai dar vontade de ai E aí E aí